Manda a mão Manda a mão Manda a mão Manda a mão O Peseric é uma banda do jeito velho É uma banda de preto Com muito respeito Sem discriminação Por isso eu quero até o chão agora E vai até o chão Vai até o chão E assim vai no chão Vai bem bom, vai Vai bem bom, vai Tá entrando veloso na casa Aí, ó Pela e bronzeada, mulher brasileira Oi, Samadinho Chama na de abril, tô motivando Uma maior obra prima Em todos os cantos do universo E aí, galera Uma obra divina que nasceu Para o nosso bem Quem é a manifesto do tempo e grita Quem é a manifesto do tempo e grita Cadê a torcida do Vitória Torcida do Bahia Quem é turista, quem é turista Levanta a mão Bem-vindos a Salvador Eu sigo sempre Que é possível ter um amigo baiano Baiano é gente boa pra porra Baiano é recado pra porra E quem é de Salvador Ajaio Ajaio Olha aqui, vai até o chão Vai até o chão Doce, menino É o que será Minha criança Dança, dança Pela e pronunciada Porta da senhora Abença mais Chama na de abril E na de abril E por esses cantos do universo Eu não acho que é mais brilhado Tudo de verdade O nome é sempre Que é uma obra divina Que nasceu Para o nosso bem Quem é a manifesto do tempo e grita A galera de que passa aí Quem é de Salvador É com a mão Sai no chão Vai até o chão Ai é ver Vai até o porro Vai atenda É essa É a gente vai Vai até a vez É a gente vai Vai ate o Ai é tudo É a gente vai Vaiате É a gente vai A madrinha, a coroa, a nebuna, a gatinha, a morena, sai do show, que louca, vai, vai Minha é toda boa, toda boa, minha é toda boa Toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, sem a produção Vamos mexer o balaio Vamos mexer o balaio Mexer o balaio Um, dois, bala e a gula Tem que pegar a ilusão demais, tá no samba Mexer o balaio Vai, vai Zebra Tem que pegar a ilusão Um, dois, três, vai Mexer o balaio Um, dois, três, vai Tem que pegar a ilusão Um, dois, três, vai Mexer o balaio